Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 10 de setembro de 2024 e a partir de agora a gente começa mais um congresso em pauta. Aqui no nosso programa você encontra temas pautados no legislativo ligando os aspectos regionais, nacionais e locais. Eu sou a Lini Braga e faço agora minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou de terno cinza, cabelos de tranças e aqui no cenário do nosso estúdio a gente tem uma mesinha localizada à minha frente e um telão onde a gente vai receber os entrevistados e as entrevistadas do programa. E hoje a gente vai falar da mudança na lei de responsabilidade fiscal que prevê a retirada dos gastos com terceirização e organizações da sociedade civil dos limites de despesas com o pessoal. O texto foi aprovado em 28 de agosto e é um texto substitutivo da deputada Nelia Aquino do Podemos de Minas Gerais para o projeto de lei complementar 164 de 2012. Apresentado em abril daquele ano de autoria da deputada Elcione Barbalho do PMDB do Pará. No dia 2 de setembro foi remetido ao Senado e a gente vai tratar aqui desse texto substitutivo. A partir de agora, para entender um pouquinho melhor antes das entrevistadas, você acompanha uma reportagem da TV Câmara sobre o tema. Aprovado o projeto que exclui os serviços prestados por organizações sociais e empresas terceirizadas dos limites dos gastos com o pessoal dos estados e municípios. Segundo o deputado capixaba Gilson Daniel do Podemos, aqueles gastos foram incluídos como despesa de pessoal por decisão do Supremo Tribunal Federal, comprometendo as contas dos estados e municípios que passaram a descumprir os limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal. Existe uma decisão da ministra Rosa Weber que incluiu nos municípios o gasto com o pessoal da lei de responsabilidade fiscal o serviço terceirizado. Serviço terceirizado que não era computado anteriormente no gasto com o pessoal. Qual é o serviço terceirizado que eu estou aqui dizendo para os senhores e as senhoras? É aquele serviço que o município contrata, que é a merendeira, que é o gari, é aquela prestação de serviço que antes, pelo elemento de despesa, está lá no serviço 339039, que é a prestação de serviço pessoa jurídica e estava com essa decisão sendo computado como 3-1, que é gasto com o pessoal. Isso impacta mais de 3 mil municípios brasileiros, impacta os estados porque passa a ter um gasto que antes não era computado e vai estourar o gasto dos 54% dos municípios. O projeto que exclui os serviços terceirizados do limite de gastos com o pessoal segue agora para o Senado Para debater esse tema que hoje a gente recebe no Congresso em pauta a Auditora Fiscal do Trabalho e a adjunta da Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe, também doutora em Políticas Sociais e Cidadania, Rosi Niura Santos. Ao lado dela a gente conversa com a Auditora Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, Mestra em Economia e Doutora em Ciências Contábeis, Selene Pérez Nunes, que também é uma das autoras da LRF. Sejam as duas muito bem-vindas aqui ao programa Congresso em pauta. Bom dia, Rosi Niura, bom dia, Selene. Bom dia, Aline, bom dia. Bom dia, Aline. Olha, muito obrigada pela participação aqui no programa de hoje. É um prazer tratar desse tema com vocês duas aí que são especialistas na área. Eu queria começar aqui conversando. Vamos, se a gente está aqui em Sergipe, né, Rosi Niura, vamos aqui fazer a vez de anfitriãs e dar a voz aqui primeiro para a Selene. Selene, você é uma das criadoras da lei, né, da Ressensualidade Fiscal, como a gente falou ali na introdução, e queria começar falando sobre o principal avanço trazido por essa lei, queria que você trouxesse aí, inclusive, numa perspectiva histórica, né, de lá para cá, porque muita coisa mudou desde a aplicação até toda, né, a trajetória de aplicação dela nos municípios, nos estados, e por que que ela foi considerada aí um marco importante na gestão dos gastos públicos? Olha, Aline, a lei de responsabilidade fiscal foi um marco nas finanças públicas, porque em 2000 ela fez uma quebra estrutural, né, então nós tivemos aí uma mudança nos resultados primários dos estados, dos municípios, da própria União, né, na dívida que se tornou decrescente, nas despesas pessoal que ficaram sob controle, e esse controle do gasto público, esse controle das finanças públicas, né, é muito importante para a prestação de bens e serviços para a população, porque o estado endividado tem maiores dificuldades de cumprir com as suas finalidades essenciais, não é? Ele fica pagando só dívida, então a gente precisa controlar as dívidas, a gente precisa aprender a caber dentro do nosso orçamento, fazer com que as receitas sejam capazes de suportar os gastos do estado. E um desses gastos importantes é a despesa de pessoal, né, então a lei de responsabilidade fiscal estabeleceu limites, no caso aí é 60% da receita corrente líquida, né, desses entes, estados e municípios. Contudo, no caso do executivo, como esse limite é por poder e órgão, né, no caso do executivo estadual é 49%, né, para o executivo e 54% para o executivo municipal. O que que acontece? Essa questão aí da despesa, do conceito de despesas pessoal, incluindo a terceirização, que substitui servidor ou empregado público, foi uma emenda originada aí pelo deputado César Maia, foi uma emenda de plenário, tá, e ela foi introduzida para proteger o servidor público, porque senão, você imagina, a gente estabelece limites para despesas pessoal, mas o estado começa a terceirizar, inclusive, despesas que são típicas do setor público, que são atividades fim do setor público, né, Então, eu já queria aproveitar para discordar do deputado aí que falou antes, né, naquele vídeo, quando ele diz que a pessoa da limpeza, não, tudo isso já está fora da despesa de pessoal, desde o início, é só a terceirização que substitui servidor público, então tem que ser uma atividade fim. Então, por exemplo, professor, médico, não é? Então, a gente tem hoje uma sistemática em que a administração pública contrata muitas organizações sociais, né, o gasto com OS é muito elevado, né, e por que que é elevado assim? Porque a OS, pelo fato de não fazer parte do serviço público, ela não está submetida àquele teto do funcionalismo, de remuneração, então você pode pagar muito mais para um funcionário numa OS, tá? O que que acontece? Tudo isso onera os cofres públicos, então é muito ruim essa mudança que está sendo proposta, que já foi até apresentada, aprovada na Câmara, agora precisa passar pelo Senado, né, para valer, ela é muito ruim porque você não desaparece com a despesa, compreende? Ela continua impactando o seu caixa, você apenas deixa de contar com ela para o limite da despesa pessoal. E aí o que que isso acontece? O que que isso vai fazer? Ele vai comprimir ainda mais as finanças do Estado, né, e vai fazer com que os servidores públicos sejam prejudicados. Por quê? Vai ser muito mais fácil contratar fora do setor público, não é isso? E dar aumentos para essas pessoas do que valorizar, então, os servidores públicos. Olha, Selene, você está falando da questão dos servidores públicos, né, e a gente está vendo aí apontar diversas queixas, né, em diversos setores de greves, né, de tentativas de negociação salarial, seja em âmbito federal principalmente também, e essa discussão faz muito sentido nesse momento que está falando aí de uma valorização das terceiras ações, inclusive quando você aponta lá atrás sobre qual foi o efeito da LRF, né, ou seja, ela também não é só um limite, ela é um direcionamento, né, um direcionamento para esses gestores e gestoras públicas. Agora, Rosiniura, ao lado disso, né, nessa discussão, tem uma decisão importante aí tomada pelo Supremo Tribunal Federal que determinou que essas despesas com o pessoal fossem incluídas nos gastos, aí, a Selene já tocou um ponto nessa questão, né, de o que está incluso ou não. Como é que você avalia essa decisão aí do STF e também já aproveitando, por favor, se coloque em relação a esse projeto de lei que a gente está discutindo hoje. Olha, Aline, como com grande maestria, né, a doutora Selene já nos apresentou, né, o cenário histórico e chamando a atenção especialmente para uma confusão que provavelmente o parlamentar, diversos outros parlamentares, não só os que estão na liderança da defesa desse projeto, no sentido de que essas despesas deveriam serem incluídas, apesar do exemplo deles, né, de que ele deu, de que a parte de limpeza, e como a doutora Selene bem explicou, as despesas, as despesas das atividades MEI, das atividades de apoio, não integram. No caso da decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, em nossa avaliação, ela apenas veio explicitar uma interpretação do sistema que regula a responsabilidade fiscal para deixar bem claro e dar uma orientação, conferindo, portanto, uma segurança jurídica de que aqueles serviços que são da atividade de fim, por lógica, evidentemente, tem que ser computado. No entanto, eu acho que nós temos vários pontos que nós podemos fazer uma análise e eu sempre tenho procurado fazer análise em diversos temas de relevância para o interesse público, buscando sempre despir-se das minhas visões preconcebidas. Então, eu fiz, Aline e doutora Selene, um esforço para buscar ver nessa proposta o lado positivo, eventualmente, e também os aspectos negativos. Começando pelo aspecto positivo, é uma tentativa, que ainda que nós qualifiquemos como equivocada, mas é uma proposta que também responde a um anseio de parte significativa da sociedade, das lideranças políticas, chefe de executivo, especialmente no sentido de que, por vezes, a aplicação da legislação, não pela simples aplicação, mas pelos cenários diversos do Brasil, de norte a sul, leste a oeste, diversas realidades distintas, especialmente para os municípios, também para os estados, mas mais grave para os municípios, não por culpa da aplicação da lei, mas pelo histórico de dificuldade, não sustentabilidade financeira, se perde no endividamento e paralisa a estrutura pelo endividamento público, paralisa a prestação de diversos serviços aos cidadãos, lá na ponta, nas relações municipais. Então, apesar de eu concordar integralmente com as diversas críticas que foram apresentadas, eu acho que nós podemos e devemos analisar, atualizando essa visão para o cenário atual. Quais as demandas? O que se evoluiu, na minha avaliação, se evoluiu muito. Hoje, os gestores municipais de norte a sul do país, ainda que cometam erros gerenciais, erros na administração municipal, mas ficam no modo alerta, buscando acertar o máximo, porque sabem que tem uma legislação com grande eficácia, que pode levá-los a punições, com grandes prejuízos na sua carreira política, enquanto gestor, ainda que não tenha o mandato eletivo. Olha, não sei se a Selene quer complementar alguma coisa nesse momento. Eu quero sim, eu quero lembrar que esse é um ano eleitoral, e essa é uma proposta municipalista. Então, isso me causa grande preocupação, que justamente no ano eleitoral, se consiga aumentar a despesa de pessoal, aí por essa via transversa, né? Porque isso continua, viu, impactando caixa, continua gerando endividamento, não tenha dúvida disso. Ele apenas deixa de contar para o limite pessoal, que já é de 54%. Então, veja, o que sobra para as outras despesas do município, não é? Então, a gente tem essa preocupação aí, de que isso tenha, inclusive, um impacto já para as eleições desse ano. Olha, a gente já viu que esse projeto foi aprovado na Câmara, foi remetido agora ao Senado Federal, a gente vai aguardar aí qual vai ser a discussão no Senado Federal e as mobilizações, sempre há muitos diálogos, né? Inclusive do próprio Legislativo Nacional com o Executivo, né? Todos os projetos importantes que mexem principalmente com as contas públicas passam aí por esse rito de negociação. Agora, eu queria que vocês pudessem colocar para a gente o seguinte, caso aprovada e sancionada, valendo, essa proposta transformando-se em lei, ela aumenta a dívida pública e em que proporção? Se você puder começar, Rosiniura, falando sobre isso, inclusive explicando para as pessoas o que é a dívida pública resumidamente. Olha, a dívida pública, de uma forma bem resumida, é o conjunto de despesas que o poder público tem e assume. Por isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem tido como principal finalidade fazer um controle, fazer com que os gestores municipais busquem ajustes nas contas públicas para melhor e cada vez mais ampliar a prestação dos serviços públicos. Olha, Aline, se aprovado, me parece que a observação que a doutora Senene fez desse cenário eleitoral, e aqui vou fazer uma análise bastante subjetiva, mas me parece que bem evidente. Há um objetivo nessa proposta de sinalizar para as lideranças, os prefeitos e demais lideranças municipais, me parece ser mais um teatro de alguns parlamentares para dizer, olha, senhores prefeitos, essa demanda que vocês reiteradamente têm manifestado, eu estou buscando, nós estamos buscando aqui na Câmara e talvez lá no Senado, uma vez que se vier a ser aprovada, atender. Mas no cenário de uma efetiva aprovação, as intenções é que vão determinar esse resultado que você me pergunta, Aline. E aí, infelizmente, nós não podemos assumir o risco de a gente voltar ao cenário anterior, antecedente à lei de ação da Dado Fiscal, de gastos completamente descontrolados e gastos no escuro, sem o controle da cidadania. Para mim, se vier a ser aprovada também essa proposta, também vier a ser aprovada lá no Senado, tal qual foi aprovado na Câmara dos Deputados, nós podemos ter um verdadeiro descompasso com tudo que foi conquistado com a lei de responsabilidade fiscal. No entanto, como eu disse, a intenção e as ações concretas é que vão determinar esse resultado. Para a gente se antecipar, enquanto cidadão, para evitar que isso aconteça, pensando nesse cenário sugerido por você, Aline, de uma aprovação, é fortalecer as redes de cidadania para poder controlar isso. E pensando no aspecto jurídico, eu acredito que tenha uma grande viabilidade de a gente, enquanto sociedade se mobilizar, tanto junto ao Senado, para evitar, mas se aprovado, junto ao Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, no sentido de deixar claro que essa alteração pode ser interpretada para se adequar aos interesses da sociedade brasileira, apenas como uma proposta que tão somente venha a ser interpretada como uma exclusão expressa apenas das terceirizações de serviços que são relativas às atividades meias. Eu acho que nesse cenário, fortalecer a cidadania e buscar a tutela do judiciário, como diz o ilustre professor Carlos Brito, é a estrutura de uma sociedade organizada que pode salvar, guardar. É a última proteção que a cidadania tem para buscar uma tutela efetiva. Olha, antes da Selene comentar, não posso deixar de frisar que aí seria mais um embate entre o Legislativo e o STF que vem aí se repetindo ao longo desses anos no país. Selene. Eu queria acrescentar também que além do gasto com as organizações sociais, que é algo que fica bastante patente, se inclui qualquer outro tipo de organização, inclusive consórcios públicos. Então, por exemplo, hoje a gente tem instituições, por exemplo, OS, que trabalham muito na área de educação. Então, em vez do município contratar o professor para a rede municipal de educação, ele pode simplesmente contratar uma OS esses mesmos professores. Isso tudo fica fora do limite pessoal. Eu acho que isso conduz a uma precarização de serviços essenciais como saúde e educação, que já estão muito ocupados por organizações sociais. E agora, então, incluindo também contratação de empresas, organizações de sociedade civil, cooperativas, consórcios públicos. Quer dizer, é completamente diferente do conceito da LRF, que procurava, na essência, o que é despesa pessoal. Quer dizer, aqui você está procurando pela natureza jurídica daquele que está contratando. Então, isso fragiliza a estrutura do serviço público que foi concebida para ter uma perenidade, para poder fornecer serviços à população de forma perene e com os funcionários dedicados, concursados. Aqui não, aqui é todo mundo sem concurso. Entende? Então, também tem esse lado de você permitir uma verdadeira invasão do serviço público por pessoas não concursadas para exercer atividades fins do serviço público. Isso me parece muito complicado. Olha, só para a gente, a gente vem falando aqui, atividades meio, ou seja, contratações por terceirização e OSs por atividades meio, execução para atividades fim. Rosiniura, explica para a gente, por favor, o que é atividade fim, o que é atividade meio. Olha, a atividade fim, vamos começar por aquilo que é o essencial, o coração do interesse público para a nossa cidadania. As atividades, sim, são aqueles serviços, são aquelas atividades que cabem ao Estado assegurar a sua efetiva prestação e garantia para os cidadãos. Então, saúde, educação, proteção ao meio ambiente. Então, são funções estatais que são essenciais para a garantia do exercício dos direitos do cidadão. As atividades meio são aquelas que são laterais, são apoio. E aí, um dos exemplos que são bem conhecidos de todos, a atividade de limpeza, segurança, da estrutura patrimonial do município, por exemplo, são atividades que podem ser complementadas com o suporte de alguém que, do setor privado, seja empresa, seja entidade, sem fins lucrativos, que podem, em colaboração com o Estado, exercer essas atividades. com a ideia que surgiu já há décadas no direito administrativo brasileiro, de que, ao terceirizar essa atividade de apoio, essa atividade de meio, a estrutura do Estado, a administração pública, se concentre naquilo que é essencial para melhor servir ao cidadão. Olha, vou para a minha última pergunta, a gente está discutindo aqui o PLP 164 de 2012, na forma do seu substitutivo, que foi aprovado na Câmara remetida ao Senado, tratando aí de mudanças na lei de responsabilidade fiscal. Selene, vamos supor que a lei de responsabilidade fiscal precisa de um ajuste ou que é necessário algum ajuste diferente que não seja na lei para que essas contas sejam mais confortáveis, vamos dizer assim, para as gestoras e para os gestores. qual seria na sua perspectiva uma possível mudança nesse campo para melhorar a prestação de serviços públicos? Ou, refazendo a pergunta, por que exatamente terceirização e OS para propor essa mudança? Veja bem, o que me parece é que o Brasil já tem normas demais, já tem leis, regras demais, não é? Não é o caso de fazer mais regras do que a gente já tem, o que é necessário é realmente você ter bons gestores comprometidos com os princípios da administração pública, com ética, com moral, com capacidade realmente de gestão, de prover serviços eficientes. Isso não se faz na lei. A lei dá parâmetros que precisam ser seguidos, né? E o que eu tenho visto são tentativas de flexibilizar a lei, ou seja, de escapar aquelas regras que existem na lei. Veja que gastar 54% da receita corrente líquida com o pessoal já é muito, né? Então, você colocar ainda mais despesas de pessoal fora dessa conta, né? Vai certamente comprometer a prestação de serviços com a eficiência e com a qualidade que a população deseja, porque o município aí não pode ser uma grande folha de pagamentos, não é? E veja, ao contratar por meio de outras organizações, e aí ele pode fazer tudo isso sem concurso, pode, inclusive, pagar salários elevados sem que isso esteja sujeito a nenhuma restrição de teto remuneratório, né? Então, isso permite, inclusive, um trato, assim, da coisa pública, a meu ver, que é muito complicado, que você começa a contratar o amigo, né? O parente, o co-religionário e tal, por meio de uma organização. Travou um pouquinho aí a Selene. Selene, você está me escutando? Estou, estou ouvindo bem. Tá, pode continuar. então, veja bem, ele vai poder contratar o amigo, o co-religionário, né? Sem concurso público, por meio de uma organização, não é? Ou de uma empresa, ou de um consórcio, enfim, em N formas, né? E assim, pagar, inclusive, salários estratosféricos, nessa organização, e essa é uma maneira de você espoliar as contas públicas. Isso é muito complicado, né? Não é só do ponto de vista de equilíbrio fiscal, é também da questão de toda a eficiência do setor público, da moral, da ética que se tem que ter com o trato da coisa pública, não é? Então, a meu ver, a gente precisa ter menos regras e regras que sejam mais cumpridas e principalmente, a gente não pode ter regras que tornam a administração pública mais refém de outros interesses que não o interesse público. Maravilha! Rosiniura, para a gente finalizar, como é que você vê aí essa questão do projeto, das mudanças? É por aí? Olha, como está proposto e na versão aprovada na Câmara não é o caminho. Nós precisamos, na nossa avaliação, Aline, se necessário, for ajuste na legislação, algo que os nossos parlamentares, eleitos, para exercer essa função de nos representar e aprovar normas para o benefício comum, para o interesse social, se necessário for, eu acredito que uma questão que em nossa avaliação tem sido negligenciada é, se for necessário aprovar novas regras, que sejam regras para tentar regular o passivo histórico dos municípios e dos estados também. Há diversas renegociações que são feitas, noticiadas pelos grandes veículos de comunicação, mas nós não temos soluções pré-estabelecidas para resolver toda uma história de desgoverno nas gestões, especialmente dos municípios. Municípios que, avaliados de forma objetiva, não têm sustentabilidade financeira, não são sustentáveis, mas existem juridicamente, existem de fato, porque lá há pessoas, cidadãos que precisam da proteção do ente municipal. Então, eu acho que o nosso Congresso Nacional e os nossos representantes devem, sim, focar em resolver esse passado de endividamento. Buscar agora isso, não correr negociações eternas que não resolvem, só repassam o problema para o gestor no próximo mandato e, por isso, na nossa avaliação, a questão vem se arrastando ao longo dos anos. Eu acho que esse é um caminho que nossa avaliação de médio e muito longo prazo é que pode, ajustar essa questão do endividamento público para que nós possamos, enfim, ter um Estado, os nossos municípios, os Estados e a União Federal, de forma mais efetiva, garanta os direitos assegurados pela nossa Constituição Federal. Leis nós temos e estamos afogados nela, Aline, precisamos sair desse mar de leis para uma mudança efetiva na vida dos nossos cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiros. Olha, Selene, Rosini, a gente chega ao fim do Congresso em Pauta, eu agradeço muito pelo debate qualificado, pelas informações que vocês trouxeram para a gente hoje, acho que os telespectadores também se sentiram aí muito, né, contemplados pelos esclarecimentos que vocês trouxeram, fique aberto aqui para, né, o convite para novas participações, muito obrigada mais uma vez e tenham um bom dia. Eu que agradeço, Aline. Obrigada pelo convite, estamos sempre à disposição, um grande dia para todos. Obrigada, obrigada também você que assiste a gente aqui na TV Alese, a gente fica por aqui, eu encontro vocês no próximo Bate-Papo Legislativo. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto